E aí E aí E aí galerinha aqui é Celeste da Guilda Celestiais eu enfrentei a partida aqui com o Vinix da Lorde espero que vocês gostem deixa o like e se inscreva-se é nóis eu fui humilhado por ele E aí gente pelo amor de deus vamos para o vídeo sem mais conversa com o irmão E aí E aí Galerinha eu vou gravar essa esse vídeo aqui porque eu já joguei duas e não tá dando certo vamos ver E agora nessa daqui né para ver se vai dar certo Eu vou cair no começo do mapa para não ter problema E aí 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 bolinha tomar no banho vou até postar no